Música Em Campo Grande, sobreviventes do acidente que matou um jovem de 15 anos no último sábado prestaram depoimento esta tarde à polícia. Foi constatado que naquele dia a maioria dos adolescentes consumiu bebida alcoólica. A delegada responsável pelo caso ainda vai ouvir pessoas que estiveram com jovens momentos antes do capotamento. Foram pouco mais de três horas de depoimento com dois dos seis adolescentes que sobreviveram ao acidente que aconteceu no último fim de semana. Eles foram acompanhados dos pais, repassaram informações importantes para a linha de investigação da polícia. Confirmaram que a maioria estava bebendo na festa, que o motorista estava em alta velocidade. Em vários momentos teria sido incentivado pelos colegas e alcançou 140 km por hora. Todos são unânimes em afirmar que ele chegou sozinho ao local e conduzindo o veículo. O que subentende é que esse jovem já conduzia esse veículo por vários locais, em outras ocasiões e sozinho. Tanto é que as pessoas que foram ouvidas, elas relatam que após ter adquirido a bebida alcoólica, a cerveja, ele não tomou o caminho de volta para a casa onde estava sendo realizado o churrasco. Ele tomou rumo à rodovia porque ele queria demonstrar que ele poderia empreender uma velocidade muito alta com o veículo, onde ele perdeu o controle ao se deparar com outro carro e veio a causar o capotamento. O dono da residência onde estava sendo realizada a festa e o proprietário da conveniência também serão ouvidos pela polícia ainda esta semana. A investigação quer compreender se bebida alcoólica estava sendo oferecida livremente para os adolescentes na casa e como foi feita a compra da cerveja no estabelecimento comercial. A mãe do jovem de 15 anos, dona do carro, deve ser ouvida nesta quarta-feira e pode responder por omissão de cuidado. Quatro adolescentes ainda continuam internados.